Aos pastos bem verdes, na sombra o calor, Deus guia seus filhos em paz. As águas tranquilas de puro fresco, Deus guia seus filhos em paz. Pelas montanhas ou pelo mar, pela fornalha que vem nos provar, Pelas tristezas, mas sempre a cantar, Deus a seus filhos em paz vai guiar. Às vezes ao monte de glória e fogo, Deus guia seus filhos em paz. Às vezes ao vale sombrio de dor, Deus guia seus filhos em paz. Pelas montanhas ou pelo mar, pela fornalha que vem nos provar, Pelas tristezas, mas sempre a cantar, Deus a seus filhos em paz vai guiar. Se mágoas nos cercam e veis tentações, Deus guia seus filhos em paz. E dá-lhes vitórias em mil probações, Deus guia seus filhos em paz. Pelas montanhas ou pelo mar, pela fornalha que vem nos provar, Pelas tristezas, mas sempre a cantar, Deus a seus filhos em paz vai guiar. Dos males da terra que aqui nos detém, Deus guia seus filhos em paz. As glórias eternas do reino de além, Deus guia seus filhos em paz. Pelas montanhas ou pelo mar, pela fornalha que vem nos provar, Pelas tristezas, mas sempre a cantar, Deus a seus filhos em paz vai guiar.